A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Samba pro Brasil, samba pro me and for you Mas que nada, samba pro Luiz tão legal Você não vai querer chegar no final Oh, ariaio, rubá 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 Oh, ariaio, rubá rubá Oh, ariaio, rubá rubá Oh, ariaio, rubá rubá Obá rubá rubá Obá rubá rubá Obá rubá rubá Oh, ariaio, 우리� podeira Ou o que dáu?? Ariaio, rubá rubá Oh, ariaio, rubá Ariaio, rubá